Oi amigos, vim trazer os cachorros para passear um pouquinho, vim descer com o meu lixo, aí deixei eles virem para eles saem um pouquinho, fica doido para sair para a rua, porque é pertinho da minha casa. Na verdade eu moro lá, lá em cima, lá no meio daquelas árvores lá, lá que eu moro, aqui é uma baia amigo, que eles estão construindo, olha que lugar bonito que vai ficar. Tem dois cavalos lá, eles estão construindo ainda amigos, aí vim trazer meus bichinhos para passear um pouquinho, na verdade eu vim trazer o lixo, esse com o doido vou sair um pouquinho, aí vim andando um pouquinho até aqui em cima, vou voltar. E mais amiguinha ali, olha, aí amiga, como é que você está? Bom dia, essa amiga aqui, ela adora tratar dos bichinhos, ela cata esses bichinhos na rua todinho para tratar. É, esse é meu companheiro, meu guardião. Zeus volta, encrencar não, Zeus, ela é encrenqueira, ele não, o meu é encrenqueiro, Zeus não pode, ai ai ai, chama o seu, Zeus vem aqui, Zeus, não, Zeus, o Zeus é baixinho encrenqueiro menina, vai com Deus. Meu cachorrinho encrenqueiro, amigos, viu cachorro, amigos, é só até aqui mesmo vou voltar, olha, com essa chuva aiada, nossa, é muita água que desce, tá? Cheio de girino ali, cheio de girino ali embaixo, quando era criança adorar brincar com girino, amigo, porque esses guaruzinho também, cheinho, não vou ter linux, não vou tomar. Ela quando desce, os cachorros latem, nossa, eles adoram ela, todo dia ela sobe aqui para cima com a porração dos cachorrados da rua. Amigos, que Deus abençoe, vou voltar. Aqui é uma chácara, diz que é muito bonito ai para dentro, nunca fui não. Sim, que é muito lindo. Olha lá, é porque eu não vou até lá, mas ela já parou lá e já tá bando ração para o mucado lá. Amigos, vamos ver se alguém aí conhece a dormideira. Nossa, quando eu era criança, eu adorava brincar com ela, ó. Dorme, dorme, dormideira para acordar segunda-feira. Dorme, dorme, dormideira para acordar segunda-feira. Lembra, a gente não pode mexer com elas, porque elas... Dorme, dorme, dormideira para acordar segunda-feira, viu, amigos? Olha que bonitinha, dizem que é veneno. Mas eu acho elas tão bonitinhas. Outro pé de dormideira aqui, ó. Ah não, esse... Olha mesmo, esse aqui, bem uma florzinha. Ai, eu vou cantar. Agora que eu lembrei. Ah, não dá não. Ele é uma flor que tem ali em cima. Não dá para cantar não, é um galho grandão. Olha, eu vim até aqui. Uma florzinha que desce ali da baia que eu estou construindo. Aqui tem uma mina bem lá para cima. Se eu falar que é uma água boa, está suja por causa da chuva, né? Mas lá para cima a água é muito boa. Nunca fui lá para cima, né? Eu estou aqui de zóia aqui, porque aqui tem uns tocos. Sabe, eu estou querendo catar para plantar minha orquídea. Mas esse aqui é bem pé de mangueira. Tem um dia que o vizinho cortou a mangueira dele, eu vi. Não está pequeno, né? Eu tenho um toco lá em casa. Acho que eu faço aquele toco mesmo. De amarrar minha orquídea aqui, deu problema. Vamos ver se não tem nem um toco pequeno. Eu não queria grande, sabe, amigos? Mas acho que eu não vou levar, não. Porque eu não sei se a mangueira é boa para a orquídea. Eu vou pesquisar por mim. Se for, eu vim aqui buscar um toco. Nossa, eu nunca vi gostar de rua igual esses dois. Ama, tá? Ama uma rua. Tudo é água de mina, amigos. Eu moro em um bairro afastado da cidade, sabe? Que tem muitas chacas. Olha que pinheiro bonito. Feitar ele é a feira de Natal, hein? O senhor daqui cuida daqui. Nossa, ele é tão caprichoso. Uma hora eu vou pedir ele para mim. Eu converso muito com ele, mas não sei o nome dele, não. Olha que gracinha. Uma hora eu vou pedir ele para mim lá na chaca, entrar ali para me filmar. Ele tem tanta planta bonita. Mas de vez em quando ele me dá muda. Mostrar tanto pedacinho para vocês. Olha, que lindo. Ele me deu muda daquela hortência ali. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito bonita as plantas dele. Olha que lindo. Olha que lindo. Agora eu vou ter que pegar a minha cachorrinha, a cola, para passar ela ali, porque o cachorro não tem, porque o Jesus, ele sabe defender e ela não. Então, olha que Deus abençoe você, tá? Fica com Deus, tá bom? Também já estou subindo, já. Morro que eu subi aquele ali. Ah, meu, o cachorrinho já passou no barro. Chegando aqui, eu tenho que lavar os caizinhos dela. Acabando que eu queria pedir vocês, mas eu... Bia, sai daí, você vai cair. Ah, que taga. Ai, amigas. Muito bom, dê um patinho com meus cachorros. Aqui é a subida que eu moro, amigos. O lixo que eu levo é para lá, é para lá, o lixo. O carro fica aqui. A servidão não entra aqui, só na tela. Mas um dia o Papai do Céu vai me abençoar. Vai me dar uma benção, uma dá-dida. Bom, anúncio, fui. Deus abençoe, tá? Se eu não pegar nem o cachorrinho, o cachorro briga com ela e ela não sabe defender. Tchau.